Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E hoje eu vim trazer mais uma crítica de filme pra vocês e dessa vez vai ser Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar, o quinto filme da franquia Piratas do Caribe. Se você não for inscrito, já se inscreve no canal, vai lá ver os outros vídeos que tem muita crítica, muita coisa interessante. Deixe o joinha porque ajuda muito, muito, muito. E também compartilhem e comentem. E vem comigo que a gente vai falar um pouco mais sobre piratas. Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar, é o quinto filme da franquia Piratas do Caribe, que é uma franquia que nasceu há muitos anos atrás, quando o Johnny Depp ainda era um ator respeitado pelas pessoas, que hoje em dia ele já não é mais, né? E pra ser bem sincera, eu não lembro muito sobre os outros filmes da franquia, a história deles meio que se mistura um pouco na minha cabeça e eu não consigo dizer exatamente o que aconteceu em cada filme. Mas é uma franquia que eu sempre assisti no cinema, sempre gostei, sempre me interessou bastante. E aí eu tava bem curiosa pra assistir esse novo Piratas, apesar de não ter muitas expectativas pro filme. Então a primeira coisa que me incomodou já é direto a história. Eu senti que eles acabaram caindo muito no clichê do que a gente já viu em Piratas do Caribe, daquela missão impossível. E o Jack Sparrow entra ano, sai ano, ele continua aquele mesmo personagem que a gente já viu o Johnny Depp fazer em diversos outros filmes e que sinceramente já deu uma cansada. Então as piadas machistinhas e esses comentários um pouco desagradáveis e que teoricamente eram pra ser engraçados e esse jeito meio bêbado dele e meio esquisito, não colou muito. Ai, não sei gente. Toda vez que ele aparecia eu ficava um pouco incomodada com a presença dele. E eu acho que ele também é um personagem que não adiciona mais muita coisa pra história. Acabou ficando pra trás. Tudo que o Jack Sparrow era de diferente, legal, interessante, engraçado, acabou ficando pra trás com o tempo. Ele não evoluiu, ele não mudou, ele não buscou uma nova aproximação desse personagem. E isso foi um pouco, sei lá, um pouco frustrante, sabe? Já os dois atores que são os personagens principais, né, o Henry e a Karina, eles estão muito bem, eles são muito legais, eles têm uma química boa entre eles. Mas eles acabam sendo ofuscados pela presença do Jack Sparrow e por essa necessidade dele de sempre aparecer e etc. Tipo, é lógico que ele é o personagem principal do filme, mas dado o que aconteceu com o Johnny Depp nos últimos tempos e como ele tem reagido em relação à carreira dele, as coisas que ele fez, eu acho que ele poderia ter tentado ficar um tom abaixo e deixado outras pessoas liderarem o filme. O primeiro ato do filme, né, que é a parte inicial, é bem longa e bem arrastada e demora muito pras coisas começarem a acontecer. Eles têm que introduzir muitos personagens e justificar muitas atitudes desses personagens e muitas coisas que estão acontecendo. Então a gente demora pra engatar na história de verdade e na verdade a gente demora pra eles estarem de fato num navio navegando nas águas do Caribe. E assim, é lógico, é muito simplista da minha parte esperar que o Piratas do Caribe se passe único e exclusivamente no mar. Mas sinceramente essa é uma das melhores partes do filme e o começo do filme não tem nada disso. Então eu acho que ficou um pouco confuso. Quando o filme engata na história, aí beleza, fica bem legal, a gente vai e acaba ali se envolvendo, mas fica também um vai e vem muito grande, os personagens vão pra um lado, vão pro outro e uma coisa meio assim que é um pouco esquisita. E você acaba não torcendo por esses personagens, você não se relaciona com eles a ponto de torcer pra eles encontrarem o que eles estão procurando e conseguir resolver a história. Além disso, a gente tem o Javier Bardem como vilão. Eu gostei bastante dele e de tudo que acontece com ele. Ele é um capitão fantasma e toda sua tripulação é fantasma também. E os efeitos em relação a esses personagens são muito, muito legais, cara. É uma coisa muito interessante. Ele, enquanto tá morto, o cabelo dele fica voando, assim, meio flutuando e tal. Eu achei muito bacana esses efeitos, achei que deu um toque muito legal pro personagem em si, pra dar essa aura mais de morto mesmo pra ele, enquanto ele convive normalmente com os vivos. Mas também eu não sei se isso resolveu os problemas, porque querendo ou não, ele é um vilão relativamente bobo. Ele parece ameaçador a princípio e depois você entende de que, na verdade, ele só tá atrás de se vingar do Jack Sparrow, porque o Jack fez uma coisa quando ele era mais novo e tal. E também a gente descobre que foi ele que deu o apelido de Jack Sparrow pro Jack. Então eles tentaram introduzir aí uma história de origem pro personagem, mas que me pareceu também que ficou um pouco jogada. Então eu não sei, não me convenceu direito, não rolou pra mim. E falando agora um pouco das cenas que a gente viu no trailer, uma das cenas que tinha me deixado mais animada é a que o mar tá dividido no meio e o barco tá ali passando, tipo, assim, na esquina, tipo, dá uma aflição essa cena no trailer. Isso tinha me deixado bastante animada por imaginar aí toda uma cena de ação em relação a isso. E a cena, na verdade, é uma coisa completamente diferente, que me desapontou muito. Não existe nenhum momento do filme que você fica super animado, super, tipo, meu Deus, agora isso vai acontecer, o filme vai virar, o filme não vira. O filme fica lá e ele meio que não acontece, as coisas não acontecem, não tem aquele momento de animação, aquela reviravolta que você fala, meu Deus, é isso, e aí começa a tocar a música no fundo e você fala, meu Deus, Piratas do Caribe voltou. Não existe isso. E isso é bem triste. É bem desapontante pra quem acompanha Piratas do Caribe há tantos anos, né, desde que era criança. E eu entrei no cinema pensando, eu preciso ver esse filme como um filme infantil. Porque Piratas do Caribe é uma franquia infantil, apesar de ter alguns palavrões, algumas coisas um pouco mais adultas, entre aspas. Ele é um filme infantil, né, o público dele é infantil. E eu entrei no cinema pensando, vou ficar com essa cabeça de filme infantil, preciso assistir isso como um filme infantil. E mesmo como um filme infantil, ele não me agradou. Então, no final das contas, eu acho que ele é um filme ok, ele é um filme divertido, mas ele não é um filme que vai mudar a história de Piratas do Caribe. Outra coisa é que a gente recebeu aí muita propaganda de que esse seria o último filme pra finalizar a franquia finalmente e tal, principalmente depois do fracasso do quarto filme. E algo que acontece no final me leva a crer que não vai ser o último filme. E isso me deixou ainda mais chateada em relação a isso. Os caras, eles claramente estão só tentando ganhar dinheiro em cima de uma franquia, sem tentar adicionar coisas realmente novas e realmente interessantes a essa franquia. Então, eu não sei. Eu acho que eles estão meio perdidos e não sei o que pode acontecer. Eu gostaria que terminasse nesse filme. Eu acho que ele deu um bom fechamento pra todos os personagens que apareceram. Todos concluíram suas missões e seguiram a sua vida e tá tudo bem. Então, não precisa ter mais filmes. Eu acho que não deveria ter mais filmes. Mas, né, vamos ver aí como é que a indústria vai lidar com esse filme aí e com esses ganchos que eles deixaram no final do filme. Então, basicamente é isso. Essa é a minha crítica. Piratas é um filme legal, mas a melhor parte do filme continua sendo a trilha sonora. É uma trilha sonora incrível, mas eles não podem basear tudo nessa trilha sonora. A trilha sonora não traz, não invoca tudo de uma vez. A gente precisa de cenas que interessem ao público, a gente precisa de coisas que cativem o público e esse filme simplesmente não fez isso. Ele deixou a gente um pouco decepcionado com o futuro dessa franquia. E é isso, mas se vocês gostam e sempre assistiram Piratas do Caribe, vão ao cinema assistir. Eu acho que é um filme divertido, é uma coisa... É um entretenimento gostoso, mas a gente não tem mais aquele Piratas do Caribe clássico e eu acho que talvez a gente nunca vai ter. E é isso aí, gente! Essa foi a minha crítica a Piratas do Caribe. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele joinha que ajuda muito e comentem aqui embaixo se vocês já assistiram o filme, o que vocês acharam. Vamos conversar um pouco sobre esse filme e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!